E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, eu quero pedir pra você que, por favor, se ainda não for inscrito no canal, dá essa moral pra nós, se inscreve, é muito importante que você se inscreva e também ative as notificações. E é muito importante que você que já é inscrito, confira se você ainda está inscrito. Exatamente, vamos falar sobre a Vera. Vera Magalhães, ela participou também, fez ali a pergunta dela de jornalista. Gostei. Mas geraram, gerou-se vários memes aí com a participação dela. Jura? Porque ela não estava muito bem, na verdade ela não deveria ter participado, né? Acho que qualquer outro jornalista podia ter lido aquela pergunta, porque não foi uma pergunta, foi uma redação aquilo ali que ela fez. Foi. Entendeu? Era uma pergunta cheia de, enfim... Eu senti uma certa falta de respeito com a Vera, quero dizer que a gente não compactou com isso. Pois é, chamaram ela até de venha da Top Term, mas enfim, isso não importa, isso é, né? Não, isso aí é isso, intriga... Isso é intrigas da oposição. Coloca aí, por favor, não tem parceiro, né? Não, não adora. Então vamos direto no vídeo, eu mandei pra você. Vamos dar uma olhada aqui, Alessandra. Conheça o novo Caderno. Só um minutinho aqui, pessoal. Nem pra cultura falar, Vera, fica em casa, toma um chá com alho e limão e descansa, nega. Chazinho de alho com limão já tinha resolvido aquilo de Boaz. Já tinha resolvido essa voz. Vamos ver aqui, ó. Boa noite a todos. A minha pergunta é sobre a relação entre os poderes. Tá, uma coisa a gente já tem que deixar clara aqui desde o começo. Essa coisa é a seguinte. Pra quem não entendeu, a pergunta não era pro Bolsonaro, a pergunta era pros dois. Sim, pros dois. A pergunta era pros dois. Sendo assim, sendo assim, a pergunta sendo pros dois, tipo assim, a Vera não podia fazer uma pergunta pro Bolsonaro e uma pergunta pro Lula. Então ela não podia bater no Bolsonaro e aliviar pro Lula e vice-versa. Então ela tinha que fazer uma pergunta que coubesse pros dois, mas que de alguma forma, sei lá, ajudasse o Lula. Vamos dizer assim. E não parece que ela tá feliz com a pergunta. Ela tá doente. Me pergunta até se foi ela que escreveu, porque ela é boa. E eu acho que isso que deve ter deixado ela nervosa, porque ela fala assim, caralho, mano, a pergunta é boa. Se qualquer um dos dois que pegasse essa pergunta, ia ser legal responder. Só que assim, eu duvido que se a pergunta... Mano, baseado no que rolou no outro debate em que ela pergunta pro Ciro Gomes, praticamente atacando o Bolsonaro, ela não tava feliz em fazer essa pergunta. Quer mostrar a resposta deles? Sim, por favor. Resposta do Lula. Vixe. Vixe, Maria. Vixe, vixe, vixe. Nossa, nessa hora... Tenho que confessar, nessa hora aí a gente comemorou. A gente não foi nem um pouco profissional nessa hora que tava... Porque ontem eu rodei o debate aqui, aí tava eu e os inscritos aqui e tal. Deixei até a lista dos inscritos, podia comentar o que quisesse aí no negócio rodando. E nessa hora aí a gente esqueceu... Ninguém foi profissional. Nessa hora a gente comemorou como se fosse gol. Tá ligado? A gente cagou. Na cara. Cortou na cara, como diz o que fala. A gente cagou pro fato de que era dois candidatos a presidente da república e a gente comemorou, mano, como se fosse Copa do Mundo, tá ligado? Aquela Copa do Mundo que você não manja de futebol, mas assiste. E aí você grita gol e tipo, até exagerado, que foi só um gol qualquer. Foi assim, foi desse jeito esse pedaço aí, mano. O que acontece é o seguinte, tá ligado? Eu acho que a Vera não queria fazer essa pergunta. Eu acho que a Vera preferiria. E eu duvido que o debate da Globo vai ser nesse molde. Aposto que o debate da Globo vai ser aquele debate com réplica, com tréplica, com o cara amarrado no... Vai, vai, Cleide. Porque esse debate... Esse estilo de debate ajudou o Bolsonaro. Ajudou o Bolsonaro a se aproximar do Lula. Ajudou o Bolsonaro a mostrar... Mostrou as fraquezas do Lula. Num debate que nem o da Globo, a câmera ia ficar só no Bolsonaro. Não ia mostrar o Lula puto. Não ia mostrar o Lula perdendo a linha. Não ia mostrar o Lula tentando... Que nem esse caso da pergunta, não tem réplica e tréplica. Não é uma pergunta pro Lula fazer pro Bolsonaro, não. É uma pergunta direta pros dois. Cada um responde do seu jeito. E acabou. Próxima pergunta. Era assim. E depois daqueles 15 minutos. Duvido que a Globo vai fazer isso. A Globo vai deixar esse debate pra bem tarde. A Globo vai fazer ele dos modos que ela já faz, que vai ser super chato. Vai ser com aquele negócio de... Ah, perguntas que a gente sorteia, mas que na verdade estão na ordem, né? Que o William Bonnet... Eu vou sortear. Na ordem. Eu vou sortear na ordem. A pergunta, tá ligado? Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. É nóis. É nóis. É nóis.